Alô, o meu nome é Gonçalo Botelho, sou ator e a pedido da Fantastique venho trazer-vos três sugestões. Um álbum, um livro e um filme. A começar pelo álbum. Eu trago-vos este álbum. Na verdade, tem três álbuns lá dentro. Pertence aos Diabo na Cruz, que foi uma banda portuguesa que terminou muito precocemente a sua carreira, mas que deixou esta herança bastante feliz de música portuguesa e de rock popular. Quanto ao livro, eu posso sugerir aqui O Pantagruel, do Rabelé. Esta edição tem ilustrações do Júlio Pomar, que ainda torna o livro mais engraçado e com mais piada. Eu acho que é uma boa sugestão de leitura. Quanto ao filme, eu posso sugerir O Estômago. É um filme brasileiro de 2007, realizado pelo Marcos Jorge, que acho que tem um final bastante surpreendente e que acho que vão gostar. Pronto, obrigado por terem ouvido as minhas sugestões e até já.